Fala pessoal, tudo bem gente? Hoje com esse vídeo eu venho tentar trazer orientações para você colecionador que normalmente fica sem uma ideia de como conseguir organizar a sua coleção, né? Nós, durante os nossos vídeos, sempre orientamos, tanto eu como meus convidados, convidados que têm muita experiência, sempre orientamos você, colecionador iniciante, você que é o curioso da numismática, que estude, né? Comprem catálogos, comprem livros, dá uma estudada nessa ciência que é a numismática, porque tem muito a se aprender com esse tema, né? Então, hoje eu venho aqui apresentar para você que ainda não conhece um item, uma ferramenta muito boa para você começar a se organizar. Sabe o que é, gente? Prestem atenção. Diariamente recebo centenas de e-mails aqui do pessoal querendo valores de moedas, né? Beleza. Por que essas pessoas querem valores de moedas? Porque elas não têm uma ferramenta para pesquisar, uma ferramenta confiável. Se você for aí no Mercado Livre, OLX, se você for em outras plataformas digitais de vendas, onde não são especializadas na numismática, você vai ver diversos preços que estão totalmente fora da realidade, tá? Preços que não existem, preços exorbitantes, preços que realmente não vai conseguir vender as suas peças. Porque o colecionador realmente que vai comprar as suas peças, ele tem catálogos, ele tem livros, né? E ele vai se basear por esse tipo de referência. E você que está com as suas peças para poder vender, não consegue, né? Por quê? Porque você está cobrando caro demais. Então, essa ferramenta que eu apresento para vocês hoje, ela vai ajudar você a precificar as moedas que você tem. E também, você que já é colecionador e ainda não organizou a sua coleção, não sabe como vai por série, você não sabe como é que vai por data, quantas datas já foram feitas de tal moeda, qual é a tiragem de cada moeda, qual é a moeda mais valiosa dentro de cada data, enfim. E você precisa se organizar, né? Você quer se organizar, você quer saber o que tem, né? Você quer saber até mesmo o valor que você tem em mãos na sua coleção. Numa planilha e tudo mais. Interessante. Essa mesma ferramenta vai ajudar tanto você, que é o leigo, que está chegando agora nesse mundo da numismática, como você, que já é colecionador. Beleza? Então, gente, apresento aqui mais uma vez no nosso canal o Catálogo Numis, né? É uma ferramenta digital, aonde você tem valores de moedas e cédulas brasileiras. Todas as moedas do Brasil, todas as cédulas do Brasil, você vai ter lá todos os dados dessas moedas e dessas cédulas. Além de preços, quantidades, informações, características, pesos, medidas e tudo mais. Todo tipo de informação que você precisar para consultar uma moeda ou uma cédula brasileira, você vai ter através do Catálogo Numis. E mais uma novidade, mais uma novidade que tem dentro da plataforma, tá? Dentro da plataforma do Catálogo Numis, você também hoje, hoje você tem catálogo de moedas americanas. É isso mesmo. Dentro do Catálogo Numis, além de cédulas e moedas brasileiras, você agora conta também com moedas americanas. Você vai entrar lá, vai ter uma opção onde você vai clicar Catálogo e depois lá, Catálogos Estados Unidos, Catálogo de Moedas. E vai abrir todas as moedas dos Estados Unidos da América. Todas. Todas elas você vai poder consultar. Então, de repente, você tem aquela moedinha de 1 cent, que é bem comum, e você quer saber o preço, para saber se existe alguma valiosa, que normalmente não tem, lá você vai ver todas elas por data separada, tudo bonitinho, tá? Então, pessoal, prestem bem atenção. A plataforma, o sistema não limita só a isso, tá? Além de você ter os catálogos de moedas, os catálogos de cédulas, o catálogo de moedas americana, né? Você também tem o controle da sua coleção. Lá, você que é colecionador, você consegue lançar toda a sua coleção na plataforma, selecionando o tipo de moeda ou o tipo de cédula, e selecionando o estado de conservação da sua peça, e o sistema vai jogando tudo em um relatório só. E no final, você consegue imprimir um PDF, organizando o valor da sua coleção, organizando o que você já tem na sua coleção. Além do mais, você também consegue imprimir um PDF do que você não tem na sua coleção. Porque depois que você alimentar a base de dados, você já vai saber o que você tem e o que você não tem. Então, existem várias funções. Existe a função de você ter o catálogo de valores na sua mão, existe a função de você ter informações para tirar as suas dúvidas na palma da sua mão, em qualquer lugar, sem você estar precisando levar o catálogo físico para os lugares. Você também vai ter o controle da sua coleção na palma da sua mão, e você pode imprimir quando você quiser, porque é um PDF. Você pode deixar nem imprimir para não gastar papel, porque hoje o mundo está diferente, a emissão de papel às vezes prejudica. Você pode deixar o PDF salvo no seu celular, e compartilhar com as lojas onde você compra moedas, e falar assim, olha, eu já tenho essas, está aqui o meu PDF do que eu tenho, mas eu estou precisando, ou então você pode compartilhar somente o PDF do que você não tem. Entendeu? Que bacana. E aí você pega uma cotação de valores. Enfim, a plataforma do Catálogo Nunes, o site está aparecendo aqui embaixo, né? Quando você vai entrar lá, você vai ver que não é uma plataforma gratuita, mas é praticamente de graça, custa apenas R$7,99 por mês. Ou se você tiver condição um pouco melhor, que também não é tão caro, você pode pagar o ano, que custa R$59,99. Apenas R$59,99 por ano, você vai ter catálogo de moedas brasileiras, catálogo de cédulas brasileiras, você vai ter também catálogo de moedas americanas, e ainda vai ter uma gestão, um controle sobre a sua coleção. Viu que maravilha? Não é interessante? Eu acho que vale a pena você acessar, você dar uma olhada na plataforma, você vai gostar, é muito intuitiva, é muito fácil. E aí, gente, vai acabar aquele negócio de você ficar mandando e-mail perguntando quanto que custa uma moeda. Às vezes eu não tenho condição de responder, porque se eu abrir a minha caixa de e-mail aqui agora pra vocês, vocês vão ver que tem mais de 300 e-mails por dia pra poder responder. E a maioria delas, desses e-mails, são te perguntando como, quanto que vale essa tal moeda. Sabia que por apenas R$7,99 por mês, você pode descobrir que tem uma moeda muito valiosa na sua coleção? Pois é. Dá uma acessada, catálogonumes.com.br. Quem já participa do Catálogo Numes aí, que a gente já tá chegando aí a mais de mil clientes, né? Como é que eu posso chamar? É cliente, né, do Catálogo Numes? Pronto, já estamos passando de mil pessoas que acessam o Catálogo Numes diariamente. Quem sabe você também não é mais uma pessoa. E você que acessa já o Catálogo Numes, que usa o Catálogo Numes, dá um comentário aqui embaixo, não esquece de deixar o seu comentário, não. Você que pretende começar a usar, vai lá e comenta também. Beleza? Quem assinou agora, escreve aqui embaixo. Eu acabei de assinar o Catálogo Numes. E você não vai se arrepender. Entra lá, você vai ver que tem sete dias grátis pra utilizar. Você pode, depois, antes do oitavo dia, você pode cancelar a sua assinatura, caso você não goste, e você não vai ter nenhum custo por isso. Beleza? Catálogonumes.com.br. Fica a dica pra você hoje, que tá aí do outro lado da tela, que sempre fica precisando de informação e não tem nenhum tipo de catálogo impresso. Até porque também o Catálogo Numes é bem mais em conta, né? Bem mais barato. Essa é uma das vantagens. É mais barato do que o Catálogo Impresso. Você não precisa estar carregando ele pra cima e pra baixo, porque está na palma da sua mão. O celular você leva pra cima e pra baixo, né? Então, assim, na hora que você quiser, você acessa. É muito interessante. Mas, lembrando, tá? Tô falando do Catálogo Numes aqui, não tô? Mas também vale a pena você comprar os catálogos impressos, tá? É muito bom você ter várias referências de valores do mercado. Não só uma referência só. Até porque o catálogo, ele não é uma tabela de preço. Catálogo é uma referência de valores. E no caso do Catálogo Numes, que é um catálogo que é atualizado constantemente, ele está atualizado com valores de mercado. Valores que, ultimamente, os comerciantes, os colecionadores estão fazendo negócio. Beleza? Então, acessa lá o catálogo numes.com.br. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado da dica. E não esqueçam, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E deixem aquele likezão maroto aí. Valeu? Volto depois trazendo mais informações pra vocês. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!